Olá gente, tudo bem? Aqui é o Corretor de Uma Vez, o Mário Guerreiro, e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um decorado fantástico. Bom, eu mostrei ali a metragem pra vocês naquela plaquinha, apartamento de 34 metros quadrados, muito amplo, tá? Olha que legal essa planta aqui, gente. Já mostrei essa planta aqui pra vocês de outro projeto, a decoração tá diferente, então eu vou mostrar essa outra decoração pra vocês. Tá em obra, então, aqui pra fazer o decorado, tá? Então, não liguem para isso daqui, o importante é pra vocês verem o modelo decorado, pra vocês terem uma noção. Aqui, gente, a gente tem a sacadinha, né? Lembrando que esse daqui é um dos projetos da Barra Funda, tá, gente? Ele vai entregar em 2022, mas o intuito não é falar do projeto, é sim falar do decorado, tá? Esse aqui é um vídeo sem intenção de vender, mas é claro, se você não tiver corretor, deixa seu corretor, vou deixar meu WhatsApp aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha, curte esse vídeo, tá bom, gente? Que me ajuda demais cada curtidinha que vocês dão aí, não custa nada pra vocês. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem já esse painel aqui de madeira, muito bonito, olha que bacana. Já dou um puff, tá? E esse banquinho aqui também na sala com a cozinha, tá, gente? Repara que aqui a gente tem um quadrinho também, tem um LED lá em cima, tá? Tem uns quadros, isso daqui dá um destaque. As luminárias também ajudam a compor aqui o ambiente, tá? Olha que legal esses armários, né? Parece que é um cinza, parece que é um azul. Eu acho que é um cinza, hein, gente? Muito bonito, parece aquelas portas antigas, olha que beleza. Bacana. Olha que legal, já deixaram a propagandinha aqui, é da Elefante, estrada de tomate, olha que beleza. Tá, gente? Só pra vocês terem uma noção, aqui tem um LEDzinho, ó. Que legal, dá pra você fazer isso. Na verdade é a primeira vez que eu tô vendo isso, olha que bacana. O LED aqui em cima a gente já tá acostumado a ver, né? Já tá acostumado, mas é bem bonito. Sempre dá um real, porque aqui, gente, a cozinha tem que ser iluminada, né? A cozinha tem que ser iluminada. Então fazer um LED aqui embaixo do armário ajuda demais. Olha que legal esses armários, tá? Muito bonito. LEDzinho aqui também. Olha que bacana. No cooktop, com forno aqui, tá, gente? Achei lindo esse quadro aqui, sinceramente, esse quadro aqui é bonito demais. Vamos lá, vamos lá a composição. Aqui a gente tem um cinza, né, o fofá cinza. É uma olfada, já um pouquinho, ó, lembrando o verde, tom de verde aqui no quadro, tá, gente? Bem no espelho, no meio do espelho. Gente, presta atenção como que fica bonito. Olha que legal que fica, gente. Primeira vez que também tô vendo. Muito bonito, muito bonito mesmo. Achei lindo. Pra vocês terem uma noção. E fica uma composição assim, parece que aqui fica bem maior, tá? Bem maior. E aqui a gente tem lava e seca, né? Claro que você pode fazer um armário pra fechar aqui. E aqui já fica saindo um lugar de café também, pra você não tá lavando. Tá bom? Muito bacana. Aqui a gente tem o primeiro dormitório, o dormitório das crianças. Subir aqui pra vocês, tá? Aqui já nesse conceito aí, da beliche. Se é assim, desse formato, tá aí aqui embaixo. E aqui a gente tem um guarda-roupa das crianças aqui embaixo, tá, gente? Vai ter um guarda-roupinha aqui. Tem que colocar algumas coisas. Tem os LEDs, tá? Os LEDs iluminando. Também dá um contraste bem bacana. Olha que legal, tá? Aqui assim, ó. Pra vocês terem noção, pegar ideias também. Tá, gente? Ó. Olha esse quadro aqui, esse bug aqui, gente. Bonito. Olha, um budog francês. Aqui é um budog, hein? Bonito. Olha que legal. Pra já ter as crianças crescendo. Sabe que maravilha? Já tá imaginando morar aqui, né? Olha que beleza. Gente, aqui eles fizeram tudo dum... Claro, gente, isso aqui é modelo decorado, não é entrega assim, tá? Mas olha o jeito que eles fizeram, ó. Aqui o chão também é assim, ó. Todo desse... Desse... Pressiona a nota aqui, tá? Achei bem bacana. Ó. O pessoal tá assistindo meu vídeo. Estão falando pra eu fazer aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter um espaço. Porque um dia vai que isso daqui vai quebrar a bola. Então você tem que trocar, né? Aí, ó. Tá, gente? Bem bacana mesmo. E o espelhão. O espelhão é bem bacana, gente. O negócio que eu faria, né? Que eu faria... Talvez fazer um armário. Porque esse vidro aqui pegou um espaço. Tá? Esse vidro aqui não é armário, né? Então, fazia um com o meio aqui. Um armário pra um lado, um armário pra um outro. Já teria coisa pra caramba aqui. Tá? E assim, ficaria bem maravilhoso. Tá bom, gente? Vamos lá ao quarto do casal. Aqui a gente também tem outro painel. Um LED, tá? Um LED dá uma diferença hoje extraordinária, né, gente? Espelhão aqui em cima. Talvez, hein? Um guarda-roupinha sutil ali em cima. E um espelho aqui também. Ia ficar legal também, tá? Só pra vocês terem ideia. Vocês já viram em alguns lugares. Olha que bacana. Todo lugar que eu vou, gente, eu tento mostrar pra vocês, tá? Pra vocês terem realmente ideias de decoração. Pra vocês implementarem, é, no seu lar, né? Tá bom, gente? Sempre mostrando tudo, o que vocês acharam. Vou subir aqui. Pra vocês terem essa noção toda. Vamos abrir pra guarda-roupinha. E vamos agora voltar. E, gente, ó, os armários. Os armários estão vindo bastante com LED, tá? Olha que legal. Bem bacana. Bem bonito. Já foi a iluminação interna, tá vendo? Ok, gente? Ó, lado esquerdo aqui, banheiro. Lado direito, outro dormitório, tá? Dá pra vocês terem uma noção por onde que eu passei. E, gente, a sala é a cozinha. Ambiente bem clean, tá? Bastante espelhos que compõem um ambiente que dá uma amplitude maior. Que dá uma percepção de ser maior. E também traz, né, um pouco mais de sofisticação. Tá bom, gente? Sempre trazendo o melhor dos decorados aí pra vocês. Eu já mostrei lá na frente, lá, quanto que é. E lá também tem o nome da decoradora. Bom, gente. Se você não me segue, segue lá no Instagram também. Tem o Corretor Guerreiro, o TikTok Corretor Guerreiro. E, ó, se você não tem corretor, deixa ser seu corretor. Deixa eu passar as informações pra você, tá bom, gente? Tanto desse, tanto de algum outro projeto que você vê em algum vídeo meu. Tá bom, gente? Vamos naquela frase. Corretor Guerreiro, sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Um abraço!